Música 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 Alô? Igor, vou te mandar a localização aí O que? Vem agora Pra gente gravar. Mano, eu tô cagando Música Ué Que isso, mano Ai, ai Música Música Tava ali cagando de boa, mano Fico até preocupado agora só Vamos ver o que que é Música 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 Nossa, deixa o ar tudo lá. Nossa senhora. Tá louco. Começou. Começou já? Fala, família. O Rabone é a família mais chata com o carro do Brasil. Vamos junto hoje com mais um vídeo no canal Rabone. Aquele canal pra quê? Aquele vídeo pra quem é chato, nojento e insuportável com o carro no melhor de todos os sentidos. Hoje estamos num lugar diferente fazendo uma coisa diferente. Não, não tão diferente assim. A grande questão é que talvez pra você esse vídeo seja confuso. Então eu te sugiro assistir o primeiro episódio. Que é quando a gente encontrou essa verdadeira mina de ouro pra quem é chato com o carro. E é retardado assim como nós com esse mundo automotivo. Pois é, sabemos aqui nosso parceiro Cassiano que não gosta de aparecer nas câmaras. Ele é tímido, gente. Tímido. Aí você coloca ali uma garrafa de taquerai na mão dele e vai ver a timidez embora em dois segundos. Bom, e a gente fica aqui no camarote, né? Que tá três bobo, que não bebe um que bebe muito ali. Brincadeira, gente. Estamos aqui hoje no espaço Lotus e o Cassiano tem uma relíquia. Ele tem uma garagem aqui, mano, sinistra, lotada de carros simplesmente cabuloso. Todo mundo sabe que a gente lançou um quadro no canal em 2019, antes da pandemia, chamado do lixo ao luxo. Onde no primeiro vídeo a gente pegou o palhozinho do Arthur. Arthur, como é que era aquele palhozinho? Boa, aquele ali era... Fala o palhozinho do Arthur, mano. Maiado, mastigado o palhozinho do Arthur. Pois é, a gente pegou o palhozinho do Arthur e a gente levou pra dar uma... Vamos fazer um orçamento nas revendas pra ver quanto que eles pagariam. E aí eles falaram que pagava 3 mil, 4 mil no carro dele e tal. A gente pegou e deu um grauzão no carro, cabuloso. E depois disso, o carro ficou valendo nos mesmos lugares, né? 6 mil, 7 mil, 8 mil. Ou seja, dobrou o valor do carro proporcionalmente ao valor de tabela ali. E aí a gente começou com esse quadro direto, mas era muito difícil achar os quadros lixo ao luxo, né, mano? Fala aí a dificuldade que é sua. Isso é louco, é difícil de machar. E depois que a gente achou uma mina, né, agora a gente tem que peneirar até deixar o ouro brilhando, que nós vamos deixar ela brilhando. Eu tô igual o bonzinho aqui, né? Você tá falando, eu tô do lado aqui. Eu acho que eu tô igual a paniquete. Dança aí, Arthur. Dança aí. É igual a paniquete. Chega! Galera, mas assim, pra gente é muito osso, né, achar esses quadros do lixo ao luxo, porque, pô, a gente tem loja, a gente tem... Hoje, né, a gente tá com duas lojas, tem empresa de produto, tem o aplicativo, tem o curso hoje, né, que virou uma escola lá na nossa nova unidade também. Tem um espaço lá que é só curso e tal. Então, pra gente ficar atrás desses carros é muito difícil. Antes a gente tinha, né, lá na casa, lá, era mais tempo pra isso e tal. E aí caiu na nossa mão, na verdade caiu na mão do Cassiano, ele jogou pra gente. Foi. Essa relíquia que a gente tem aqui. E agora vocês vão ver a gente ressuscitando. E aqui é só carro inteiro, mas que tá parado há muito tempo. E a gente vai dar um trato nesses carros pra voltar à vida. Um padrãozão, né, mano? Eu já trouxe as paradas aqui, peraí, segura aí, segura aí. Ó, ó. Vai, toma, receba. Tira aí, tira aí. Essa aqui é a da felicidade. Uh, 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 grau! Esse aqui, pra quem tá ligado, pra quem não tá ligado, vai tá ligado agora o grau. Shampoo de pH neutro, pra você que é chato com carro, dá aquele grau. E olha aqui, o trato, cabulosamente, instalando, que é carro limpo, sem pretinho, instalando. Não tem pretinho que brilha mais que esse aqui não, viu? Tá doido. Tá pra nascer ele na versão spray. Você quer parar lá e não dar tempo... E no plástico, na borracha, no metal, quando é tapaia. Tapia, como é que faz? Tapa, né? Pau! O tapa neles, meu bebê. E aí, agora, a gente vai começar dando aquele trato no carro, aquele padrão, pra quem é chato com carro. Então, primeiro, vamos começar pela limpeza. E assim, vamos dar um grau, porque o carrinho tá precisando, tá? E é claro que o Cassiano, ele não quis aparecer, mas ele deu essa missão pra gente e ele não acha que a gente é trouxa, né? Vai ter que ajudar aqui também. Lógico que vai. Senão, vai ter que colocar mais um produto aqui. É lógico que vai. O trouxa. É, nóis. Valeu, bora. Bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, galera, agora é o seguinte, depois de fazer a pré-lavagem, a lavagem antes de secar, a gente vai descontaminar. Pra que serve... Pra que serve a descontaminação? Pra tirar impurezas como essa que acabou de passar aqui, ó, só que da pintura do carro. A descontaminação, a descontaminação, ela tem justamente essa finalidade, tirar aquela sujeirinha que a gente chama de contaminação, que a lavagem não consegue tirar. Pra isso, a gente vai usar uma clay bar. Essa clay bar, ela é muito legal, inclusive, tem na Polibox, cupom de desconto chato com carro. Essa clay bar, ela é muito legal porque a gente chama ela de mousepad. É mousepad, né? Isso. É mousepad. Isso. Você fica falando que eu não lembro mais as coisas. Essa clay bar, gente, a finalidade dela é tirar essa contaminação, só que ela é uma clay bar que ela vai fazer a descontaminação leve. A grande parada dela também, que a gente acha muito legal, é porque é uma clay bar que você pode reutilizar. Você consegue lavar, porque é uma borrachinha aqui, diferente daquelas massinhas ali que você caiu no chão, já era e tal. Essa aqui, você consegue fazer essa limpeza dela aqui, bem da hora. E é bem rápido também, bem prático, olha só. Ergonomicamente ali é bem legal, tá vendo? E aqui eu tenho uma água lubrificada. O que é água lubrificada? Você põe água, um pouquinho de shampoo neutro, só pra clay bar deslizar melhor na pintura e conseguir remover essa contaminação. A descontaminação é muito importante pra polir, melhor falando. É imprescindível, é praticamente proibido polir um carro sem descontaminar a pintura. E é importante também pra na hora de aplicar a cera ou alguma outra proteção, a proteção ter uma coragem melhor e não tá com interferência da contaminação na pintura do carro. Fechou? Então vamos lá, vocês vão ver que é bem simples, ó. Pode ser com o carro molhado aqui mesmo. Jogou. E ó, áreas pequenas. Viu que tá secando? Joga mais um tiquinho. E você vai sentir que tá áspero. E você vai fazendo isso aqui até observar que ela já tá mais lisa. Pintura ficou um pouquinho mais lisa, você faça uma outra área. E aí 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 Chegou a hora do polimento e o Netinho tá me desafiando aqui. E na verdade não foi o Netinho O Arthur começou a botar essa pilha aqui Quero ver quem pule com a rotativa Porque a rotativa realmente é uma bosta, né gente? Máquina pesada, ruim, agressiva demais Hoje você tem um carro automático, confortável, você vai andar de fusca pra quê, meu padrinho? Tem que gostar demais. Mas tudo bem, gosto é gosto A gente vai fazer um desafio O Netinho vai fazer o lado de lá com uma rota orbital, nada mais, nada menos do que uma E eu vou fazer o lado de cá com uma rotativa A grande questão é que agora vale o conhecimento A gente tá fazendo o quê? Um equilíbrio No polimento existem oito pontos de equilíbrio Então se o Neto tá usando uma máquina com menos agressividade E eu tô usando uma máquina com mais agressividade Eu vou tirar a agressividade de outras coisas Como por exemplo da boina E o Neto vai colocar mais agressividade em outras coisas No caso dele, a boina Pra compensar Máquina mais agressiva Então eu tiro a agressividade de alguma coisa Máquina menos agressiva Ele põe mais agressividade de alguma coisa Então, faremos o que é justo Vem cá, vem cá Vamos fazer isso aqui Vem pro ringue aqui Cadê a nossa tirando a foto Vai tirar a fotona aqui Aqui, ó Igual quando os caras vai me 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 aque Então chama lá então Quero ver Quero ver Vocês tá ligado que eu não vou querer perder, rapaziada? Você tá ligado? Puxei a barriga Fiquei lindão Fume cego Fiquei lindão 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 Diga, meu povo Analisem com precisão E depois a gente vai dar uma visão geral Revanche? Vamos ver o que a galera vai falar Revanche Eu vou na rotativa e você vai na rotativa e você vai na rota orbital Fiquei lindão Fiquei lindão Fiquei lindão Rapaziada, o negócio é o seguinte... Fiquei lindão 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 Rapaziada, vou aplicar aqui a Lisa, a nossa cera que contém carnaúba e polímeros sintéticos O que é isso, Netinho? Além dela realçar o brilho por ser uma cera que tem carnaúba, né? Que é um vegetal Ela contém os polímeros sintéticos para ter uma fixação legal Então ela vai durar de 3 a 6 meses aí Você quer garantir no nosso site, você encontra ela, fechou? Vou fazer a aplicação aqui bem uniforme Você pode afofar o aplicador Tá bem suavezinho, bem suave aqui, ó Afofei, não precisa de muito, tá bom rapaziada? E começo trabalhando em movimentos horários ou anti-horários, não tem problema não, tá? Bem suavezinho aqui, ó Eu tento buscar maiores áreas para eu conseguir estender mais Por ela ter uma gordurinha e macho Só seguir o processo Acompanha aí, valeu? Rapaziada, é isso aí Finalizamos o carro aqui Sem o Papai Rabone Mas ele fez parte desse projeto Agradecer o Cassiano, o Tutu, o Rafa na produção A vocês que acompanharam o vídeo até aqui Se você gostou, deixe o seu like, comente, compartilhe É muito importante ter vocês aqui conosco E o mais importante de tudo agora é vocês acompanhar o resultado Antes e depois Antes e depois Se vocês quiserem garantir esses produtos utilizados aqui Vai estar aqui na descrição os nossos produtos, na nossa loja Não perca a oportunidade de poder usar a nossa linha de produtos da Chateau E é isso aí Tamo junto, um beijão E até a próxima Valeu, doutor Valeu Papai Rabone Se você curtiu o vídeo Se inscreve no canal Se inscreve no canal Ative o siné E é isso aí Vocês já sabem Não dá uma olhada Não acompanha a gente nas nossas redes sociais lá Que é muito importante ter você Vai ter mais de saúde Valeu demais É nóis Fui E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima